Atualizei! Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Falou pro meu parceiro, bate minha veículos Em nome da hype, pronto Eu tô de boa hoje, é dia de barra Chama essa amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Ela só dá uma dona da pegada do vaqueiro Eu tô de boa hoje, é dia de barra Chama essa amiguinha, hoje vai ter vaquejada Eu tô daquele jeito, daquele modelo Ela só dá uma dona da pegada do vaqueiro Vai, vai, que canto, que canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Que canto, que canto, canto, que canto gostosinho Eu apago a luz e tu senta no escurinho Em nome da Raip Pro, vem descendo e trabalhando Isso é lugar boiado O estouro das laquejadas Balançar, balançar, balançar Meu bem, eu te digo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Um lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração E deixa chorando sozinho em vão Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar Em nome de Berro Estudo O estudo do sucesso Meu bem, eu não ligo Meu bem, eu não ligo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Mas eu tô quase louco Pra lhe dizer o que sinto Estou te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer O lindo momento, só eu e você Que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Olha aqui, pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo o que eu mais quero Vem me escutar Isso é o lugar, moeado O estouro das vaquejadas Aí vem descendo, vem trabalhando Isso é o lugar, moeado Aí vem descendo, vem trabalhando Isso é o lugar, moeado O estouro das vaquejadas Balança, balança, balança E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes Quando eu sair Te amo, meu bem Mas eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha É só teu, moreninha O meu coração E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Já sabe que se é suigado Já sabe que se é suigado É Lucas, aboiador É choro, moreninha E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha É só teu, moreninha O meu coração E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fique com os senhores quando eu sair Te amo, meu bem Mas eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração E não me julguem Apenas com sua imaginação É só teu, moreninha O meu coração Esse é um forrozão de raquejada Pra você dançar Oh, oh Atualizei Vai Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Pra curtir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Pra curtir adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascar dançar para o vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascar dançar para o vento Vou cascar, vou cascar Vou cascar dançar para o vento E ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascar dançar para o vento Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou cascar dançar para o vento Vou cascar, vou cascar, vou cascar dançar para o vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vem pra cima Tá tomando um MD Bacocheia bem na luta Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD Bacocheia bem na luta Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou le righto Vou le righto Vou le righto Ela gemeu quando eu voltei dentro Vou le righto Vou le righto Isso é Lugaboyat boul! Eita menino, se é sonhado Já sabe que é uma boiador Balançando, balançando, balançando Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, fez de sonho e metei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Pro lado, pro outro, pro outro, eita Alô, ah, eu só menti pra não sofrer E eu só menti pra não sofrer E eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria lhe dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Céu agora Atualizei Na pegada do paquete de fere Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa Que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um mau adão Tu sempre adorou um pancadão Tu trouxe pra base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca Que se acha um mau adão Brunato já parou pra pensar Que é automático Quanto mexe sem parar Muda balança E você não consegue mais parar Muda balança E você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar Que é automático Quanto mexe sem parar Muda balança E você não consegue mais parar Muda balança E você não consegue controlar Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe na base de certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um malvadão Tu sempre adorou o pancadão Que trouxe pra vaquejada que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maluca que se acha um vaqueirão O Nato já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Muda balança e você não consegue mais parar Muda balança e você não consegue controlar E o Nato já parou pra pensar Que é automático quanto mexe sem parar Muda balança e você não consegue mais parar Muda balança e você não consegue controlar Isso é o Abolador Isso é o Abolador Bruno, bota aquela música lá pra mim Olha a sentadinha dela Ela vem tu 우리� temos original Aqui gente Vai! Uistava bonds Lança Ela ta solteira, mas não ta carente Revoada a roupinha entendo No balão, joga o bougain Ela tá solteira, mano tá carente Revoada, droga inteira No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de feio, mas ainda é sério Cê é paixão pro menino Pode até dar dia dela, me tudo bem é ela Eu vou até manter com a rapaz Pode até dar dia dela, me tudo bem é ela Eu vou até manter com a rapaz Pode até dar dia dela, me tudo bem é ela Eu vou até manter com a rapaz Ela tá solteira, mano tá carente Revoada, droga inteira No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de feio, mas ainda é sério Cê é paixão pro menino Pode até dar dia dela, me tudo bem é ela Eu vou até manter com a rapaz Na rapaz Na rapaz Na rapaz Na rapaz E olha a sentadinha dela Muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Na rapaz E olha a sentadinha dela Muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Na rapaz Ela eu vou até bater palma Na rapaz E olha a sentadinha dela Eu vou até terminar meta Botas de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é gostosa, levanta a mão aí Botas de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai ferver E só quem é vaqueira, levanta a mão aí E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Aqueira sentando, sentando, sentando Balança, balança Bota na levanta do vaqueiro Boca de medo gravei Bota de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais amiguinho, o baile vai prever E só quem é gostosa, levanta a mão Aí bota de melancia pra novinha com jiqui Tu vai ver, putaria Puxa mais vaqueirinho, o baile vai prever E só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando O baile vai prever E vai sentando, sentando, sentando O baile vai prever E vai sentando, sentando, sentando Vaqueiro sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando Vaqueiro sentando, sentando, sentando Ai, seu CD e Lucas apoiador Vá batendo com ele, vá batendo com ele, vá batendo com ele Ai vida, ai vida, ai vida, ai vida Isso é Lucas apoiador Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Vou ser minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Olha eu Perdoacei, eu me machuquei Meu coração tá com saudade Por favor não me diga bem Eu lhe amo Eu lhe amo de verdade E quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Você é minha namorada Você é minha namorada Sempre me amou E agora quer se separar E agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que estará errado Pra você agir assim Onde eu errei Perdoacei, eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga bem Eu lhe amo de verdade Perdoacei, eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga bem Eu lhe amo de verdade Essa é mais uma que tá tocando em todos os paredões E só quem sabe vai cantar comigo Bota na pegada de vaqueiro E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo E ela vem de jeito bem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa qualquer um vaqueiro cama Ela é diferente, muito seduzente Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olha maldoso, muito perigoso Sabe que eu viajo nela, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixou o vaqueiro doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me dá golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco Eita meninos são no forrozão de vaquejada Eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco É mais um Adiluca Boiado Tava aqui no barzinho, eis tá complicado Desse meu sofrimento Só vivo pensando em você Se você não voltar vou acabar morrendo Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e peça Olha ela vai recusar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Ou ela volta Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e peça Olha ela vai recusar Ou ela volta Ou eu vou me acabar Vou me acabar Vou me acabar Tava aqui no barzinho, eis tá complicado Esse meu sofrimento Só vivo Só vivo Pensando em você Se você não voltar Vou acabar morrendo Amor da minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e peça Olha ela vai recusar Ou ela volta Ou ela volta Ou eu vou me acabar Vou me acabar Muda Muda minha vida Muda minha vida Diz que vai voltar Quando eu bebo Eu só pensei te ligar Mas pare e peça Olha ela vai recusar Ou ela volta Ou ela volta Ou eu vou me acabar Vou me acabar Vou me acabar De nada De nada P contentedly A ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.